O Matheus cometeu uma atitude, uma infração. Brigas políticas causam outros tipos de problemas. Se tivesse que deixar uma mensagem, todos remem no mesmo sentido, porque fazer futebol hoje em dia já é muito difícil. Não tem como blindar 100%. Não tem como dizer que não afeta. Eu tenho autonomia no meu trabalho. Eu não tenho interferência. Fique à vontade no chat. Comente. Agora sim, vamos à entrevista por completo. Em relação ao Matheus, é um ponto que vem sendo diariamente, desde o ocorrido, veiculado em várias páginas. E é a primeira vez que eu vou falar oficialmente pelo clube em relação a isso. O Matheus cometeu uma atitude, uma infração que é inadmissível no futebol. O compromisso com o Goiás tem que ser acima de qualquer coisa. E isso faltou. Faltou o compromisso com os companheiros, comigo, com o Mancini, com a comissão técnica, com os torcedores. E isso, na minha visão, é inadmissível. Então eu vou buscar, venho buscando com o corpo jurídico do Goiás, o melhor acordo, a melhor situação, para que o atleta também busque um novo caminho na carreira dele, porque tem coisas na vida que são inegociáveis. Então a situação do atleta hoje é essa. Não existe nenhuma decisão em relação a isso. Mas, falando da sua segunda pergunta, é óbvio que a gente internamente sente quando existe uma briga, seja ela política, seja ela dentro do conselho, administrativo ou deliberativo, ou qualquer outra coisa nesse sentido. O futebol é feito de energia. Eu acredito muito nisso. Então eu não quero me alongar sobre isso, porque eu não sou conhecedor da política do Goiás, e também nem quero. Eu sou um executivo de futebol de mercado, então eu vim contratado para um fim específico. Não vou me envolver nessa parte política, mas se tivesse que deixar uma mensagem, era no sentido de que todos remem no mesmo sentido, porque fazer futebol hoje em dia já é muito difícil. Você imagina se não tiver todo mundo na mesma pegada. Andrino, boa noite. Deixa eu pegar aqui um gancho na pergunta do Caio aqui. É claro que você não vai entrar na questão política, mas essas questões de embate político que tem no Goiás, que elas estão... Antes elas eram implícitas, hoje elas são explícitas. Elas influenciam no seu trabalho. E eu queria que você pudesse também, você já trocaram o treinador, já é o terceiro treinador, contrataram. O que a diretoria de futebol que você comanda pode ainda fazer para que o Goiás reverta essa situação de agora para frente? Com certeza, qualquer briga política interfere no clube. Não tem como dizer que não, porque, como o professor Mancini acabou de dizer, não tem como blindar 100%. A gente tenta... Nós comentamos agora há pouco que... Me lembro poucas vezes do quanto nós estamos trabalhando, chegando extremamente cedo no CT e saindo sem hora para... Não tendo hora para sair, justamente para encontrar um caminho para que isso não afete o elenco. Ainda mais nesse momento que nós estamos precisando entregar resultado. Então, não tem como dizer que não afeta. Eu, graças a Deus, desde que eu cheguei, e eu comentei isso com vocês no dia que eu sentei aqui na primeira vez, eu tenho autonomia no meu trabalho, eu não tenho interferência. Nem do Conselho de Administração, nem de ninguém. A única pessoa que eu me reporto é o Luciano Patiello, que é o CEO, e trato tudo internamente com a comissão técnica. Então, sim, interferências não existem. E eu venho falando isso desde quando eu cheguei. É óbvio que brigas políticas causam outros tipos de problemas. Mas, como eu te disse, eu prefiro não entrar nesse embate. Eu não sou conhecedor do histórico para trás. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava vivendo em um outro momento, em outro estado. Então, não quero dizer aqui quem está certo ou quem está errado. mas, volto a dizer que, politicamente, o Goiás precisa um pouco de paz. O que a gente vem fazendo diariamente, que é tentar fazer com que isso não chegue ao CT, explicar para os jogadores que toda mudança depois da morte do seu Aile Pinheiro, é óbvio que o clube vem passando por uma transição. Ele era administrado de uma forma e agora ele vem tentando encontrar um novo caminho, uma nova gestão, mudança do estatuto. Tem pessoas que são a favor da mudança do estatuto, tem outros que são contra. O Conselho ainda diverge bastante sobre isso. Mas o que o Goiás precisa é encontrar um caminho de paz, politicamente, para que as coisas também fluam de uma maneira mais tranquila e a energia seja um pouco mais positiva. Lucas, boa noite. Também duas colocações para ti. A primeira, ainda também pegando o gancho do que o João Bosco Lúcio falou hoje para a gente, ele colocou, vai dar o gancho para a pergunta, ele entende que no Goiás faltam mais cobranças junto ao elenco. Até nominou no caso do Galhardo, que é um baita jogador e não rendeu no Goiás por falta de cobranças. Aí que vem a colocação. Pelo menos para nós que estamos aqui de cá, nós não estamos no dia de Goiás mais. Goiás se fechou nos últimos anos para a imprensa. Não é com você não, tá? Nos últimos anos, Goiás se fechou para a imprensa. Então, nós que estamos de cá, temos a impressão que você é um cara educado, polido, sabe? Bem tranquilo. Da mesma forma, mansinho. Tem cobrança internamente para o elenco forte no dia de Goiás? E um outro ponto contigo, no clima da imprensa, nos últimos jogos, não estamos tendo mais as coletivas pré-jogo. As coletivas pré-jogo. É uma decisão sua? Se é sua, por quê? Deixa eu só falar uma coisa antes dele responder. Nós somos educados, sim, mas não quer dizer que nós não sejamos enérgicos. Disso vocês podem ter certeza. Exato. O professor acho que respondeu bem. Esse meu jeito aqui, que vocês veem muitas vezes, porque hoje eu represento o futebol do Goiás e a minha educação me trouxe isso. Mas o meu dia a dia não é assim. O meu dia a dia é, sim, de cobrança. O professor tem acompanhado. Eu tenho a minha maneira de cobrar, com educação, claro. Vocês nunca vão me ver ofender funcionário ou atleta. Não estou aqui para isso. Mas eu tenho, sim, o meu modo de cobrança. O próprio Tiago, já tivemos inúmeras conversas. O Tiago é um jogador que realmente, tecnicamente, é muito refinado. Mas, por mais que todos hoje reclamem, ele tem cinco gols, cinco ou seis gols, e eu acho que três assistências no campeonato. Então, ele vem entregando da forma como ele vem conseguindo. O Tiago nunca faltou em treino, o Tiago nunca deixou de se aplicar, e todo mundo tem o direito de viver momentos bons e momentos ruins no futebol. Isso acontece, mas não falta empenho do atleta. Mas, mesmo assim, nós estamos cobrando ele e todos os outros de uma forma diária e insistente. Então, eu acho que quem fez esse comentário não conhece o nosso dia a dia. A segunda pergunta... A coletiva pré-jogo que não vem acontecendo foi uma decisão minha. O meu motivo foi o seguinte, que muitas vezes o que é dito pré-jogo, depois do resultado e depois de tudo o que acontece, não que deixe de ser uma verdade, mas as perguntas, o modo de responder. Eu conversei isso bastante com o Mancini, ele concordou comigo, que o professor falaria pós-jogo e que nós definiríamos os dias da semana para que as coisas fossem esclarecidas. Eu, desde que eu cheguei, André, você sabe bem, eu disse que eu iria abrir as portas do Goiás para que tivesse uma nova aproximação com a imprensa. Eu não consigo ver futebol sem algumas coisas. A imprensa é uma delas, o torcedor é uma delas, o futebol bonito é uma delas, é uma engrenagem de coisas. E fui o primeiro, no momento que eu cometi o meu primeiro erro com o Rafael Seba, fui o primeiro a pedir desculpa também. Então, a única coisa que eu combinei com o professor foi que seria pós-jogo justamente por isso. para que a gente falasse com o resultado já tido acontecido, para que a gente falasse e tivesse um norte para essa conversa. E até, assim, isso não quer dizer que a gente não vá fazer a entrevista. Às vezes, dependendo de uma distância de um jogo para o outro, a gente entende que a imprensa precisa da informação e tudo mais. A gente até conversou com o Fernando sobre isso. Então, para que fique claro, ninguém dá, não, não tem mais entrevista para o jogo. Tem sim, depende muito do tempo que você tem, porque senão a gente fala antes, depois do jogo, fala de novo antes, fala de novo, olha que você vai ver, se falou cinco vezes na semana, aí acaba gerando desgaste em cima disso. Mais uma, Lucas, ainda voltando àquele caso ali, porque depois a gente vai ouvindo muita coisa assim do jogador, do Matheus, que no Vitória ele teria dado problema, que o Carpini não queria ver ele nem pintado de ouro por lá, que isso foi até fichinha, o que ele fez, negócio de verose, de festa rave. Vocês tinham já essas informações? A gente sabe que tudo é feito um mapeamento. Vocês tinham essas informações que era um cara problemático? Nós tínhamos algumas informações, mas muitas vezes você tem que pôr na balança a questão técnica também. Matheus foi um jogador, no ano passado, extremamente importante para o acesso do Vitória, participou de uma forma muito, tanto é que quando ele veio, vocês sabem, a torcida do Vitória ficou praticamente revoltada lá com a saída dele, porque não queriam que ele saísse. Mas hoje eu entendo por que ele saiu, perfeitamente. Então, existiam algumas informações, mas por incrível que pareça, não eram nesse sentido, do que aconteceu aqui conosco. Então, como eu disse, não existe nada e nem ninguém maior do que o objetivo do Goiás. E ele está muito longe de ser maior do que isso.